Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes da gente começar, deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos E se você tá procurando algo pra tirar as mechinhas da sua pele, renovar a sua pele, você está no vídeo certo Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu fiz o Gold Skin, acabei de fazer, fiz hoje, era 5 horas da tarde, agora são 11 horas da noite, que foi o período, né? Que foi o tempo que a minha esteticista, né? Que é a doutora Cris Bonita, maravilhosa, pediu pra me tirar E eu resolvi gravar o procedimento, após eu retirar o produto que tava aqui na minha pele E aí eu vou começar a mostrar pra vocês diariamente como tá sendo o processo, que vai ter um processo, né? De renovação da pele aí, eu queria mostrar pra vocês como tá a minha pele Vocês estão vendo a manchinha aqui de como tá Ainda tem um pouquinho do produto aqui embaixo, que eu vou terminar de tirar, tá vendo? Minha cara tava toda dessa cor, que era do produto Enfim, mas dá pra ver que ela tá bem aqui hidratada, bem esticada já E eu vou mostrar pra vocês depois o resultado Vou tá gravando todos os dias o processo, porque dura em torno de 7 dias O tempo de renovação aí da pele E eu vou tá aqui mostrando todinho pra vocês todos os dias Amanhã, né? Vocês não sabem, né? Quando é amanhã, enfim Mas amanhã eu vou tá aqui voltando pra gravar de novo E mostrar o processo de exclamação aí E a Cris Bonita é minha esteticista há anos Ela é especialista em pele negra Ela atende no Rio, em Salvador e em São Paulo Vou tá deixando aqui também o Instagram dela Enfim, vamos ver o resultado dessa pele que eu estou ansiosa Eu fiz o intuito de renovar todas as minhas peles, né? Tirar algumas manchinhas E também ele é perfeito pra depois dessa exclamação, dessa renovação da pele A minha pele conseguir absorver mais os produtos Que eu vou estar aí aplicando Hoje, ao tirar, eu só lavei com água, corrente E aí eu vou ficar quatro dias sem molhar o meu rosto Sem suar, sem fazer atividade física Porque eu não posso suar, enfim E aí eu vou tá só hidratando a minha pele aí E passando Eu acho que o protetor suar não tem muita certeza Mas enfim, vamos nessa E vamos ver como isso vai ficar Oi, gente, esse é o meu primeiro dia Após, né, o tratamento Aí a gente já pode ver aqui O que que eu fiz, né? Eu não posso lavar, não posso mais colocar água no meu rosto Em dois, quatro dias Hoje é quinta-feira Eu só vou poder agora na segunda E aí a única coisa que eu passei Foi o protetor suar E nessa região aqui Que eu esqueci o nome da região que fala Eu passei o B.ol pra dar uma hidratada Porque aqui é onde fica mais ressecado Então eu tive que dar uma hidratada com o B.ol Aí aqui a gente pode ver que aqui já tá esbranquiçando Então acho que essas partes aqui vão ser Que vão renovar, né? Mais cedo e que vão escamar mais cedo Enfim Eu tenho que passar o protetor solar de 2 em 2 horas E o B.ol três vezes por dia Esse é o dia número um E eu volto aqui amanhã pra mostrar o dia número dois Que eu acho que vai ser quando vai começar a escamar E a fazer a renovação assim Né? Da pele Vambora Eu tô sentindo aqui muito ressecado E aqui do lado da boca também Que é onde ela falou que iria mais ressecar mesmo Então assim, quando eu falo Eu sinto aqui muito ressecado, sabe? Parece que... É quando a pele tá muito ressecada E parece que tá abrindo Eu sinto nessa região aqui que tá bem ressecada Assim, ontem Ela fez três aplicações E ele queima um pouquinho Ele arde um pouquinho Mas não é nada que você não consiga suportar Que ela passa uma vez, tira, passa de novo, tira E passa a terceira, tira A terceira foi que queimou mais assim a minha pele Eu fiquei assim Mas é bem rápido Dando em torno de um minuto aí queimando Então foi bem suave Né? Porque tipo assim Quando ela falou assim Nossa, será que eu não vou aguentar? Não, mas dá uma atimação E tipo assim A terceira queima mais A segunda Geralmente tem pessoas que nem queimam na terceira Só queimam na segunda A terceira queimou mais pra mim Porque o meu rosto já tava muito É... Sensível, né? Então na terceira queimou muito Mas enfim Vamos lá E amanhã eu volto pra mostrar pra vocês Como... Como tá o processo da renovação da pele Mas aqui, ó, gente Olha que eu amo quando eu faço esses tratamentos Porque minha pele ela fica bem hidratada Tá vendo? Essa região aqui a gente já consegue ver bem hidratada E essa daqui Ela tá mais seca Gente, esse é o meu terceiro dia Com... Meu terceiro dia do procedimento Do Skin Gold É... Não Gold Skin Gold Skin É o meu terceiro dia E aí você tá vendo Ele tá... Dá pra mim sentir que a minha pele tá muito mais repuxada Né? Ela tá mais repuxada E a Cris falou Que as manchas iriam aparecer Apareceram várias manchas pretas e tal Acho que como suga, né? Tudo Fica bastante ressecado Aí aqui eu posso ver, ó Que tá mais preto Bando nessa região aqui Aqui também Aqui também E aqui também Eu acho que agora vai entrar no processo de renovação da pele O que é o processo de renovação da pele? Eu acho que amanhã A partir de amanhã ela já vai começar a escamar Né? Que é tirar a pele antiga Pra vir a pele nova Porque eu tô sentindo ela bem repuxada Eu tô sentindo meio que ela tá craquelando Então eu acho que é isso que vai acontecer a partir de amanhã Hoje é o terceiro dia Eu fiz na quarta Hoje é sexta Então já passou quarta, né? O final, né? Que eu fiz na quarta Era seis horas da tarde Então já passou o final De quarta-feira Quinta Sexta E eu acho que amanhã vai começar a escamar Que eu posso sentir que ela tá meio que rasgando assim O que acontece no processo de escamação Eu gravo em cada parte da minha casa Esqueci de falar, né, cara? Eu acho que o mais complicado pra mim de tudo É Eu não tô podendo treinar Porque eu não posso suar E eu faço muay thai Eu faço funcional E aí eu não posso suar Não posso suar Não posso molhar o rosto Enfim E aí isso é o mais complicado pra mim de tudo Porque, tipo assim, eu fico Quando eu tomo banho Sem lavar o rosto Parece que eu não tomei banho Eu ainda me sinto suja É muito louco isso Enfim Eu então, tipo assim, não limpar o rosto Durante o dia Porque eu lavo o rosto todo dia, de manhã e à noite Então, tipo assim, não limpar o rosto Pra mim é muito complicado Muito complicado não lavar o rosto E assim, eu não tô fazendo atividade física Porque eu não posso suar Eu tenho que ficar até Eu tenho que ficar Quatro dias Só no quinto dia Só no quinto dia Que eu posso molhar meu rosto Suar Então, tipo assim Eu vou ficar cinco dias Sem treinar Então, pra mim Isso é muito, 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 muito difícil Então E sem falar que meu rosto agora tá assim Mas eu tenho que saber Que daqui a pouco meu rosto vai começar a craquelar Vai ficar muito feio Muito feio Acho que isso já vai começar amanhã Eu tava vendo algum Ela também me mostrou Algumas pacientes dela De como meu rosto vai ficar Então É necessário você saber Que quando você for fazer esse procedimento É bom você não ter mais nada marcado Eu, por exemplo Que marquei tudo Fez como eu sou modelo Fechei a minha agenda de trabalho Pra fazer isso durante sete dias Que é o processo aí de escamação De renovação da pele E é isso, né Agora não molhar É muito complicado Oi, gente Não ia gravar vídeo hoje Mas resolvi gravar É... Hoje é o... Peraí Hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é... Peraí Quinta foi o primeiro dia Sexta foi o segundo dia Hoje é o terceiro Hoje é o terceiro dia Hoje é o terceiro ou quarto dia Eu não sei Já me perdi nas contas Desculpa Eu não sei o que eu falei Que dia era ontem Mas eu não sei Se hoje é o terceiro Hoje é o quarto Hoje é o... Hoje é o... Não, o quinto não é Não sei se hoje é o terceiro ou o quarto dia Estou um pouquinho perdidinha aí Eu fiz na quarta-feira Hoje é sábado Né, mas eu não sei Se eu comecei a contar A partir de quinta-feira Ou se eu comecei a contar A partir de quarta Enfim Eu não ia fazer hoje Porque eu falei Nossa, não vai ter muita diferença Mas não Ó, hoje começou a renovação da pele Lembra que eu falei pra vocês Ontem? Ai Agora depois de horas Horas, 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 horas Passou o carro Foi só eu pegar o telefone pra gravar Que eles passam Tá? Não há silêncio Eu pego o telefone pra gravar Parece cachorro Galo A porra toda Enfim Desculpa o palavrão Mas vai dar um pim Então, ok Deixa eu falar pra vocês Vamos voltar aqui Tá vendo? Começou a renovação da pele Eu falei isso pra vocês ontem Eu falei Nossa, eu acho que amanhã vai começar a renovação da pele E realmente começou Gente, já pode ver por aqui Aqui tá saindo a pele antiga A pele morta E tá vindo A restauração da pele nova E aqui, ó Tá vendo? Tá bem esticadinha Aqui também já vai começar Ui Isso é muito legal Enfim Eu tô muito ansiosa Porque hoje é sábado Amanhã já é domingo E na segunda eu já posso lavar meu rosto Gente, é muito difícil Ficar sem Ficar sem lavar o rosto Tomar banho e lavar o rosto Porque Dá uma sensação de continuar suja Mas aí eu tô até me acostumando agora Tá melhorzinho Nos primeiros dias foi bem Bem Pante Mas é isso Aqui já está começando a renovação Acho que depois vai vir pra cá Enfim Acabei de passar o protetor solar Tô tendo que passar o protetor solar De 2 em 2 horas Já falei isso pra vocês Eu passo o protetor solar De 2 em 2 horas E passo o B.1 nessa região aqui Pra hidratar Porque é a área que mais fica ressecada Enfim É isso Amanhã eu volto aqui de novo Pra vocês verem como é que tá ficando a minha pele Eu estou ansiosa Por este resultado Ansiosíssima Mas é isso Vamos lá Gente, hoje é o quarto dia Tô muito feliz Porque amanhã eu vou lavar meu rostinho Acho que é o que vocês estão mais ouvindo aqui desse vídeo Lavar o rosto E olha como é que meu rosto tá Ele ontem, né Ele terminou de ficar mais essa parte aqui Já fiz a renovação E olha que bonito, gente É, agora tá Como eu falei Que eu já imaginei que fosse ser Aqui Tá Também tá Renovando Aqui do ladozinho E é isso É Ele Ele Eu acabei de acordar Ele tava mais ressecado Mas eu hidratei já essa parte aqui Agora eu vou passar o protetor solar Mas é isso É Não pode tirar Tem que deixar cair sozinha Essa parte aqui já caiu toda Acho que caiu É Comigo dormindo Na real Né Porque como eu for mexendo 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 E aí ela vai arrancando Mas de puxar não pode E aqui também já tá Ó Abrindo também Aqui também É isso Quarto dia Gente Vou fazer deitada mesmo E é isso Cara Olha isso daqui Estão Agora é tarde Já passei o protetor solar Mais quatro, cinco vezes E olha como A diferença de de manhã Pra agora é tarde Aqui já saiu tudo Né Vou passar aqui Já tá escamando Já tá pra ver o quanto Que crariou a minha pele Algumas manchinhas Surreal Agora eu realmente Volto amanhã Gente Bom dia Hoje Verdadeiramente É o quinto dia Estou muito feliz Porque hoje Eu estou liberada Né Acordei agora Não fiz absolutamente nada Ainda no rosto E hoje Eu vou poder lavar O meu rosto É Lavar e hidratar Lembra que eu falei pra vocês Que eu não tava podendo Desde o dia que eu fiz Meu rosto ainda não recebeu Um pingo d'água Então hoje Vai ser o primeiro dia Depois do tratamento Que eu vou poder lavar O meu rosto E aí eu vou lavar O meu rosto E vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês Mas olha como é que Já renovou bastante Essa região aqui da pele E está no quinto dia Então são sete dias De renovação da pele Até que continua depois Mas até eu conseguir voltar Minha rotina normal São sete dias O cara parou aqui Embaixo pra falar Só porque eu tô gravando Então Aí ó Aqui já renovou Aqui também Aqui também Os caras vendendo voto Por isso que o país Está assim Entendeu? Por quê? Porque os caras Estão vendendo Os caras votam E ainda se orgulham De falar Domingo já tô com 200 De garantido Que eu estou vendendo Meu voto Enfim Voltando Que rico Tá vendo? Aqui gente Olha o brilho Que você já vê Aqui ainda não terminou O processo Porque ainda Aqui ainda não escamou Meu nariz Mas aqui ó Você já viu o processo De como a minha pele Tá Gente aqui ó Agora Lavei meu rosto Hidratei Passei protetor solar E passei Meu Deus Bruma né Pra acalmar a pele E aí ó Como é que a pele Tá bonita Nossa gente Ela tá bem viçosa né Tá bem bonita Bem viçosa Essa parte aqui ó Que já caiu Olha a diferença Como é que ela tá Chocada Tô chocada Ah chocada Estamos no quinto dia Agora falta só mais dois dias Daí a gente finaliza Esse vídeo aqui Que tá ficando longo Mas tá ficando bonito Eu fiz esse vídeo Mais pra vocês Acompanhar comigo Como a malícia Tá toda descolando Porque eu não posso tirar Porque a gente Tira eu tenho que lavar o cabelo Eu vou tirar hoje Porque hoje eu vou poder Lavar a cabeça Porque eu tenho que lavar a cabeça Debaixo do chuveiro assim Aí eu falei Não, não vou tirar Vou tirar a cabeça assim No tanque Enfim Só se meu celular cai Rovemaria Então gente É isso Eu resolvi fazer esse vídeo Pra você acompanhar Toda etapa comigo Pra você que tem essa curiosidade Que eu senti Tô mentindo Eu falei assim Não, vou fazer um vídeo Falando de todos os dias Mostrando todos os dias Todas as etapas O processo do meu rosto Realmente E é isso Esse aqui é um gold skin Né? E a minha doutora Ela tem de São Paulo Rio E Salvador Então se você for Desses três Eu aconselho muito Nossa, aqui ó Tinha uma manchinha Bem pretinha Aclareou muito Aqui se ia Caiu Tá vendo? Tô amando 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 Eu quis fazer ele Pra agora Ir pra outros processos Né? E até porque Fazendo isso É... Quando eu passar o produto Minha pele vai absorver Bem melhor Então é isso Agora é só cuidar Depois Oi, gente Hoje é o sexto dia Minha pele Eu não vou precisar Ir até o sétimo dia Com vocês Porque a minha pele Já renovou toda Geralmente ela demora Sete dias pra renovar Mas a minha renovou Em seis dias Só falta aqui Desfascar Mas não vai dar Nenhuma diferença pra vocês E aí, gente Olha aqui Eu tava com uma mancha Bem escura aqui E ela acrariou muito Eu tô sem nada no rosto Tá? Sem nada E ela acrariou muito Eu tava com uns buraquinhos Aqui também Que isso avisou Super E eu amei Eu amei Eu vou fazer mais uma vez Pra dar A outra clareada Que eu quero E eu acho que minha pele Vai ficar exatamente Do jeito que eu quero Sem falar que melhorou muito também Numas espinhas que eu tinha Esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado E, cara Eu amei super Porque, tipo assim Eu tava numa emergência De cuidar da minha pele Então, tipo assim Eu não queria ficar fazendo Um processo semanal Não Eu falei Cara, eu quero que você me dê Algo que vai, tipo assim Resolver minha pele e tal E aí ela pegou e falou assim Pra mim Olha, a gente pode fazer O skin gold Gold skin Ela falou assim A gente pode fazer O gold skin Mas Essa pele vai descascar Então você não vai poder Fazer trabalho nada Eu falei Não, é esse É uma coisa rápida Então é isso que eu vou fazer E, mano Tiro certo Tiro certo Tiro certo Tiro certo Uma coisa Eu amei super Geralmente Depende da região Que você vai fazer Você pode fazer no rosto Nas costas No peito Enfim Geralmente no rosto Você vai pagar uns 350 reais Depende de onde você tá fazendo 400 Enfim Depende de onde você tá fazendo Entendeu? Se você não encontrar Alguma pessoa Que faça Esse gold skin Você pode fazer Super O mar morto Que vai dar um resultado Até melhor pra você Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado Tchau